Salve meus parceiros, o motoboy, o cara do capacete vermelho, algumas pessoas têm perguntado o que é que a gente fizemos para parar o celular aqui, certo? Coisa simples rapaziada, minha moto é uma Cross 2014, ela já estava sem cadenagem, essa cadenagem da frente eu tinha tirado com o tempo, tirei só por tirar mesmo, achei que ficaria da hora assim, então eu tirei, certo? E daí rapaziada, eu fui na serraderia e coloquei uma chapinha com um prendedor ali para parar o celular, porém é para colocar minha câmera, certo? A câmera que eu quero gravar de frente, então rapaziada, eu coloquei essa chapinha aí, tem me atendido para isso também, para o celular, olha! Vou meter mais aqui, tem me atendido bem, eu tenho gostado, então... Aí ó, aqui tem que ficar de pé! Será que vai por cima? Eu não fui por cima, será que eu consigo passar por cima? Ah, fecharam hein? Queria ver como é que tá por cima! Porque eu já vim por aqui Mas não passei por cima Mas Vambora por aqui mesmo Vamos andar aqui mesmo Aqui ó, tá falando? Ó, então Daí eu coloquei já pra Pra ficar um suporte do Do meu celular aí da câmera, quer dizer É, porque eu tô em casa ali Vamos por ali? Só de quebrada Será que dá? Porque na verdade eu tenho que entrar Do outro lado Nem lembro o que eu tava falando Ah, da câmera Já fizeram buraco aqui Vão colocar uma linha Então não vai dar pra eu passar Eu tenho que passar Pro lado de lá Porque Porque senão eu vou sair lá embaixo Não vai dar certo Eu tenho que passar pro lado de lá Se daí eu já saí lá No banho ali que eu preciso Será? Aqui vai Eita Nem sei se tinha buraco Mas eu volto pra fora Eu volto pra cima Então daí aqui eu já saio No No jockey club Ah, só lento Já saio no jockey club Pra não Ter que dar a volta Lá na rodovia Aí entra aqui Rapaziada Eu não sou de dar dica De pilotagem, tá? Porque eu Não sou um dos melhores pilotos De vez em quando Saio mais imprudência Que não sempre, né, rapaziada? Mas de vez em quando Saio algumas Não que eu goste, tá? De fazer, não Gosto de andar certinho Certo? É o que eu gosto Fazer o que eu falo aqui Subir tanto consciente Mas tem hora É massa Você fazer Suas Suas As doiduras, né? Não toda hora, né, rapaziada? Porque É a nossa vida, né? Não é questão de ser Raiz ou Nutella, rapaziada? Os caras colocam Ah Diferença entre Motoboy raiz Motoboy e Nutella Por quê? Porque antigamente Se usava Mapa E hoje em dia, rapaziada Não precisa de mapa É GPS, pô Aí eles dizem Que quem usa GPS Vai, tio Aí nós trazerem Aí Com pressa Aí eles dizem Que quem usa GPS é Nutella Motoboy e Nutella Eu não vejo dessa forma, rapaziada Eu acho que a modernidade Vê, a melhoria Veio pra todo mundo Certo? Tem que aproveitar, velho Se eu usar GPS Não quer dizer que eu sou Nutella Certo? Até porque, rapaziada Os caras falam Mas é Se oferecer pra ele Uma rota Onde você pode Rapidinho, rapaziada Com GPS Certo? Rapidão Quem que não quer Não ficar rodando igual besta A gente gosta de fazer o corre E ganhar dinheiro Então tem que ser o que? Coisa rápida Eu aqui, rapaziada Eu pego o endereço Certo? Por escrito A minha esposa manda pra mim o endereço Manda a localização Certo? Porque às vezes a localização Dá Dá Tipo Três, quatro casas Depois Ou antes Então a gente já pede Localização E endereço E pega o WhatsApp Da pessoa ainda Então quando eu já tô chegando Eu já mando um oi pra pessoa Certo? E já bate no endereço Já bate lá E pronto As entregas É todas rápidas Rapaziada A questão não é de ser Raiz ou Nutella A questão é que a gente Precisa ganhar tempo, né? Ganhar dinheiro Trabalhando Tempo é dinheiro, certo? Então é É meter marcha Marcha nas entregas E é dessa forma Que a gente Vai trabalhando É que não mede Vocês vão aqui Rapaziada Pessoal Direto Dão Entrando Embaçado Vou tocar direto aqui Vou tocar direto aqui Vou sair na rua da minha casa Essa aqui Rapaziada É a rua Atrás da minha casa Aqui é onde vai sair A avenida Que vai ligar na ponte Que vai pra Pra Vália Grande Então vai ser direto Da hora que tá ficando Mas eu moro aqui Cadê? 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 Ali Eu moro atrás dessa casa Eu ia lá Mas Os caras tão trabalhando Lá ainda Então não vai lá Não vou lá Chegar logo aqui E já era Tamo junto Tchau